Para mostrar para vocês essas coisas maravilhosas, artesanal feito na Provença, tem sacola feita com casca de carvalho, você viu? A árvore carvalho que resiste ao fogo, é, são casca de carvalho, se me permite, já vou ao Brésil, depois, eu lhe mostro um pouco, por merveia, hein? São coisas lindas, né, gente? Que coisa linda, olha só, isso é um profissional, não é brincadeira, deve ter cigano mesmo, deve ser, todo de linho, de linho, né, linho, a gente fala lá. Olha só, que bonito, né, mas isso é o mais espetacular, né, para comer lá um, as variedades dos queijos na França, né, das nossas regiões, tem mais de 365 marcas de queijo na França, sabia? Um para cada dia, um para cada dia do ano, que bom, né, gente, flores, os preços são em euros, né, aqui o salário mínimo é 1.200 euros, então, combina, né, quer dizer, dá para, e se o sabão de Alep, sabão de origem, que é fabricado em Marseille também, né, Olha só, que bom, né, aqui tem azeitona, tipo maroquina, né, azeitona maroquina e tudo, as frutas secas e açucaradas, pistache, que bonito. E as frutas, é a temporada de fim.